Foi não, deu ruim, deu ruim pra nós Aqui Derrite Ui Meu Deus, deu ruim Eu não vou conseguir matar ele na mãozinha Insanidade Ai galera, o que eu faço, mano? Esse moleque é um pé no saco, chucinho Ô, vai combar mesmo? Combando soquinho? Então você é o zoeiro Então você é o zoeiro Uou Mitei Mitei demais Nem sei se tem gente aqui Ah, dane-se se tiver também Minha cara é preocupada